OI 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 Inscreva-se Ao Resgate O Super Time de Resgate Prontos qualquer hora em qualquer lugar Valentes e rápidos a qualquer hora Então chame agora O Super Time de Resgate Ao Resgate Super Chame para te ajudar Carro de Polícia Chame para o fogo apagar Carro de Bombeiros E pra ir pro hospital Ambulância O Lá do Lá no Céu O Super Time de Resgate Salva o dia Super Mega Super Força Força total Quando estamos todos juntos Tudo é possível Um, dois, três! Super Time de Resgate Ao Resgate Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube No Youtube Tchau!